Fala senhores, desse vídeo na área mais um vídeo começando para o canal Hoje aqui no vídeo a gente vai mostrar um pouco da desmontagem do bloco do motor AP 2.0 da Quantum, que está aqui, aquela criança ali E a gente vai mostrar alguns detalhes, algumas coisas que vimos no cabeçote A gente gravou um vídeo antes, que a gente teve que fazer um trampo para tirar um parafuso do cabeçote que ele acabou espanando a cabeça dele, mas todos os parafusos estavam difíceis de sair como se estivesse com torque acima e a gente já viu o porquê disso Tem um problema, digamos assim, relacionado a isso A gente vai mostrar para vocês o porquê que possivelmente pode ter acontecido isso Mas a gente está começando a desmontar, aqui já foi desmontado todos os itens de acessórios Bomba d'água, teve aqui direção, suporte no ar-condicionado Teve aqui, ó, tampão da bomba de combustível, mecânica Teve suporte do filtro, trocador de calor, enfim Engrenagem do vira, capa, correia dentada E já está meio que pelado, só faltando mesmo a gente começar a tirar algumas coisas As outras peças que a gente vai começar a falar também é sobre o cabeçote mostrar algumas peças para você de como é que está Bom, que eu não mostrei ainda, volante, embreagem Então a gente vai falar tudo no vídeo E inclusive do parafuso que ainda está aqui Que ela tem o defeito aqui, que vai dar para mostrar para vocês Por isso que tudo aqui a gente procura gravar e sempre tem um porquê do que aconteceu A gente acabou investigando, né? E vocês vão entender ao longo do vídeo Show de bola? Peças estão aqui também, a gente vai falar sobre elas E é isso aí, show de bola? Começando pelo comando Esse comando aqui basicamente virou um peso de papel Porque infelizmente pela falta de óleo Ele acomeu um pouquinho o came aqui Aqui um pouquinho menos E aqui está comido Só que o pior do comando É que ele acabou comendo bastante É a parte aqui, ó Onde ele pega na pastilha e abre as válvulas Eles estão bem pontiagudos Tem alguns que não estão Tem outros que dá para ver que você tem um lado mais comido do que o outro Então infelizmente esse comando aqui virou peso de papel Por conta da falta de lubrificação que aconteceu nesse motor Então saindo um pouco do comando de válvulas A gente vem para o cabeçote Cabeçote a gente vê a mesma coisa aqui, ó Está vendo os tuchos aqui? Isso aqui na verdade não é o tucho, né? Essa aqui é a pastilha de regulagem Que fica em cima do tucho Por isso que ele tem esse degrauzinho aqui, ó Isso aqui é a pastilha Esse aqui é o copo Embaixo vai a mola Todos eles acabaram ficando desgastados Eles normalmente, quando você instala aquele Eles parecem tipo um espelho, tá? Só que eles estão todos marcados Por conta da falta de lubrificação Entre a parte que você regula os tuchos, né? A pastilha e o comando Até por isso que comeu o comando Então todas zoadas Os copos Os copinhos aparentemente estão de boa Já andei olhando todos Folguinha normal de uso, né? Porque se tivesse dado folga no alojamento também PT no cabeçote, certo? E por último aqui também Que a gente já mediu, né? As velhinhas que eles estão usando aqui também Pulando essa parte, né? De mostrar a última coisa Aqui o cabeçote por baixo Certo? E uma última coisa que a gente acabou vendo O cabeçote, ele tá com a medida Extremamente baixa Que eu vou pegar aqui Eu já medi Tá tudo certinho, ó Vou pegar aqui Vamos ver se eu vou conseguir Mostrar aqui pra vocês, ó Olha a altura do cabeçote Tá dando 130 Eu dei uma entortadinha agora 130.6 Essa é a altura do cabeçote A medida máxima do cabeçote É 133.2 Essa é a altura de um cabeçote estanda Medida mínima que o manual da Volkswagen pede 132.6 Esse é o mínimo que eles recomendam pra você fazer Qual o mínimo que a gente bota aí Pra rodar aí Em todos os motores AP Que as retíficas fazem 132 milímetros Então tá faltando 1 milímetro e 400 aqui de material Então está extremamente baixo O cabeçote Então Basicamente ele está Muerto Morto Dead Enfim Pra desespero do dono Assim, desespero entre aspas Não chega a ser desespero Ele já tá morto Muito antes De a gente começar a mexer Bom E agora? E o problema do parafuso? É aí que agora vocês vão entender Por que que todos os parafusos aqui Se teve dificuldade de tirar O que acontece? Pelo fato do cabeçote estar Mais O tamanho mais baixo O que acabou acontecendo É que o parafuso Ele começou a dar batente No bloco, meu amigo E como é que eu sei disso? Que ele começou a dar batente no bloco Por que? Um, porque eu peguei aqui Eu peguei aqui o paquímetro E medir O tamanho Outra que eu botei o parafuso aqui Pra ver a medida também E vi que realmente ele deu Batente E um outro ponto que você pode ver Vamos ver se a gente consegue Frisar aqui, ó Tá vendo que tá enferrujado Bem aqui na ponta? Pois é Ele bateu no fundo Ele deu batente no fundo Então o que que acontece? Apesar de o cabeçote estar apertado Os parafusos tiveram dificuldade E acabou ocasionando desse último aqui Ter dado problema Que possivelmente ele também poderia Já estar com a cabeça já zoada Por conta de ele ter dado batente Às vezes ela deu uma andada Deixou-se assim Quando a gente foi tirar Deu esse problema Mas são coisas que a gente tá vendo aqui A gente viu o parafuso Então um problema do parafuso Foi essa A gente acabou identificando Embreagem Tá aqui Tá safe Tá salvo aí Tá de boa É uma embreagem Deixa eu ver aqui Uma look Tá aqui O símbolo dela Não sei se vai dar Tá mais ou menos aqui Não sei se vocês vão conseguir ver Look Com o seu platô Ele até Cara parece novo Porque ele tá com Ele tá com uma retífica Aqui um pouco diferente Olha como é que tá a retífica Disso aqui Parece várias camadas Um pouco diferente Normalmente eu tenho o costume De ver liso isso aqui Mas beleza Tá aqui Aparentemente Vai dar pra voltar Pro carro Porém A ideia aqui é outra Então possivelmente Vai ter que ser outra embreagem Disco aqui Já tá com superaquecimentos Aqui ó Bem louco Né Provavelmente foi passado Foi feita a retífica Mas sei lá Já tá meio esquisito A gente tem que fazer a retífica de novo E agora a gente vai começar A desmontar aqui O bloco Vou começar tirando aqui O cárter Pra só tirar O último resquício de óleo Daqui Pra que não volte pro motor E ficar pingando no chão E tal A gente já limpou Já pingou de novo Ali no chão Acontece Deve estar com óleo aqui ainda Então Já tirei todos os parafusos 10 aqui Não tirou o cárter Aí senhores Acabei de tirar O cárter Acabei de notar o seguinte Possivelmente O problema desse carro aqui Talvez foi uma pancada Que ele acabou dando Bem aqui nessa região Que deu na direção Do pescador Que deve ter tampado A passagem de óleo Né Eu não vou ter nada concreto Aqui pra falar ainda Porque Até o motivo do seguinte Se o motor tá travado É porque Travou algum Colo Né Por falta de lubrificação E Aqui não dá pra se ver Muita sujeira Ó Tá vendo Vou dar uma iluminada Aqui ó Você vê a sujeira Tal Que provavelmente Bronzina Se desfaleceu Mas você não vê tanto Tapando O furo E eu colocando E eu colocando aqui Que foi uma coisa Que eu já fiz Colocando aqui A pancada Ela tá na direção Do pescador Então Já temos aí Mais ou menos Um indício aí Do que que pode Ter ocorrido aí Nesse motor Agora a gente vai Virar ele aqui Pra gente começar A desmontar Bomba de óleo Que aí Bomba de óleo É lixo Tal Desmontar os câmbios Tal Né Os fixos Pra gente ver Como é que ficou As coisas do Do carro que tirou Bomba d'água Negócio aqui Suporte de Da direção Tem um outro Capa Polias Tem até uma polia Que tá tudo preso aqui Que é da Que é da direção Tá tudo presinho ali Pra não soltar Tem esse cara aqui Que é o trocador De calor Onde vai o suporte O suporte do filtro De óleo Tem mais o suporte Da direção Enfim As coisas estão aqui Pra gente deixar Lá no carro Distribuidor também Não sei se vai Pro futuro Vai usar o distribuidor Ou se vai migrar Pra roda fônica Apesar que Se for uma FT3 Andar pra migrar Pra roda fônica Enfim Engrenagem Tá tudo aí Ó Virando aqui O bloco de cabeça Pra baixo Eu já imagino Que Tem um colo aqui Que tá enferrujado Ó Tem Eu acho que Ó Tem um outro aqui Ó Esse que eu tava procurando Ó Tem outro Enferrujado O outro Aparentemente Parece normal E tem Esse aqui Ó Provavelmente Pode ter problema Nesses dois aqui Porque não é comum Ele tá Enferrujado Desse jeito Principalmente Aqui Tá Tá Então Eu imagino Que o cara Que sofreu O superaquecimento Foi esse cara Aqui Que com superaquecimento O bichinho Né Muito aquecido O óleo evaporou E tal Juntamente com aquele lá Aquele ali também Deu uma evaporada Somente esse aqui Que tá molhado Tirar a bomba De óleo Aqui Tirar as paradas E boa O eixo auxiliar Tá até de boa Não tá com muito risco Provavelmente Um polimento resolve E essa parte Não usa E aqui A mesma coisa Provavelmente Um polimento resolve Tá Então não tem Muito mistério Aqui Nesse eixo auxiliar E aqui também Ó Aqui tá ranhadinho Mas isso aqui Se troca Né Aí tem que ver Folga Que tá lá Tá aqui Que também Se tiver com muita folga Aqui dá Fuga de pressão de óleo Né É uma das galerias Né Tem aqui Tem uma Tem uma outra Aqui nessa região Também Enfim Bomba Soltei Depois a gente Vê qual é Mas tem muita limalha Aqui ó Bem na cabecinha Aqui da Da trompa Ó Limalha pra caramba Limalha aqui também Ó Muita limalha Aí ó Primeiro Pistão Primeiro cilindro Ó A situação da bronzina Mas foi legal A bronzina Falta de lubrificação Por isso até que ele superaqueceu Aqui Por isso que ele ficou Ferrujado Como eu havia falado Mas olha aqui ó Pedaço da bronzina Aqui ó Muito cuidado Até pra não cortar o dedo Pedaço da bronzina Também tem um pouquinho Só o regaço E aqui também ó Mascou Com força Com força Com força mesmo Aí vamos tentar tirar uma aqui Pra ver qual era Que tava aqui Se o motor era estanda Se já foi feito Ele não era mais estanda Agora tem que ver Qual a medida né Pelo menos ver Uma aqui Eu vou tirar do quarto aqui Pra ver se a gente consegue Colher alguma informação Aí quarto cilindro também ó A bronzina Não fica no alojamento Porque ela É Empenou e ficou Menor né Ela fez isso aqui ó Pegou e Na lateral dela Fez isso aqui ó E ela também Ela tá Nossa Olha aqui a falta de material Aqui ó Comeu Porém o carro Deixa eu ver Foi essa aqui ó E tá com o motor 025 Se vai dar pra pegar Ó 025 Então já sabemos A medida que estava O motor Também fez um regaço aqui Acho que até Acho que aqui é só Mandrilhar aqui Que já era Regaço Aí pistão 2 Pistão 3 Mesmo regaço ó Aqui no caso Tá sendo A bronzina Se não me engano Ela fundiu Aqui ó Olha lá A bronzina Tá lá ainda Agora até soltei Agora ele até vira Tá virando aqui Mas aqui ó A bronzina Ficou aqui A gente tem que tirar Então você já imagina O regaço que tá Aqui tem Aqui tem restinho De bronzina Todo cuidado Pra não Machucar o dedo Aqui ó Olha o resto de bronzina Aqui ó Ela tá até aqui ó Depois tem que pegar Uma chave Tirar Mas ela tá aqui ó Ó Só O pó Só o regaço Filho Só o regaço Ó Tirei do virabrequinho Ó Olha o regaço De duas bronzinas Virou uma Olha o regaço Da bronzina E as outras duas Tavam lá Tudo feio Ó Aqui Ó Olha como é que detonou Aqui também Meu amigo Fazer aqui Retifica né Aí os fixos aqui ó Também ó Não tão feios Mas Aí Fixo um Deixa eu botar aqui Dois Ó Dois Três Ó Aqui só De óleo né Mas tá arranhado Quatro Ó Até vi uma parada aqui Diferente aqui Já vi uma parada aqui Meio esquisita Nossa Olha como é que comiu Isso aqui Olha a vala Que fez aqui Nossa Mas Vou falar pra vocês Já vi uma parada Diferente aqui Deixa eu só Catar o Catei aqui O parafuso Mas presta atenção Aqui comigo Aqui ó Uma coisa que eu vi Diferente ó Pode ser que tenha Comido tá Mas sei lá Se liga aqui ó Lisa 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 Cava E lisa Né Esquisito Ela tem o furo aqui Né Normalmente Esse furo Fica Pra lá Né Então Aparentemente Todas de lá Tem furo Normalmente aí Acaba entrando A lisa Aqui desse lado Né Mas aqui Não tem problema Também O óleo passa Aqui no meio Passa aqui no meio E tal Ou essa aqui Normalmente Ela é no meio Né Acaba vindo pro meio Às vezes é isso Show Então Sei lá Só vi isso aí De Esquisito Né Na dúvida Essa no meio Enfim Pode ter Deixa eu ver até o número Tá no 4 Acho que tem até um número aqui ó Cami 4 Ela deveria tá no 3 Chuto eu ó 3 ó Tem até um círculo aqui ó O resto não tem É número comum Enfim Detalhes que eu andei vendo aqui Pois aí Vou tirar o virabrequinha agora E a gente consegue ver aqui o Embaixo Tá aí meus amigos ó Tudo embalado Isso aqui não vai pra retífica Se for mandar Só vai essas coisas aqui Cabeçote Comando Isso aqui é um outro comando né Isso aqui é um 49G Que eu consegui aqui pro mano O comando dele é peso de papel Tá dentro do carro dele É Eixo auxiliar Volante Virabrequim Vai faltar embreagem Né O bloco Vamos tirar daqui agora Vamos embalar ele também Pra gente poder tirar ele aqui Vamos embalar ele E boa Né Pra gente Depois mandar Cartê É lixo Tá amassado Comprar outro E é isso E as coisinhas Do carro que a gente Tudo que é parafuso A gente etiquetou tudo Tudo separado Olha lá Que cada coisa que é Porque até ficar mais fácil Depois A gente precisar Botar tudo inox Fica mais fácil Do que Quem é quem Vou botar isso aqui lá No carro dele lá E é isso E é finalizada aí a desmontagem Do motor dele Brevemente A gente depois mostra Qual vai ser O destino Quando é que ele vai voltar Valores Talvez Enfim O que que vai ser montado Nesse meio tempo Vamos ver Vamos ver o que que Arruma também Né Porque Esse virabrequinha 025 vai pra 050 Se eu for montar turbo Fica meio ruim Dá pra fazer Não fica meio complicado Né O ideal é que se fosse No máximo 025 Se ele fosse estando E passar pra 025 Dá pra montar um negocinho Mas vamos ver Vê que que vai dar Mas tá aí Tudo Empapeladinho Tudo bonitinho É isso Valeu meus amigos Então até o próximo vídeo Da conta aí Fiquem aí aguardando Tamo junto Valeu E aquele abraço